Olá pessoal, tudo bem? Então, tem uma novidade pra vocês A Ju não quer mais aparecer nos vídeos Então ela achou melhor eu ficar sozinho nos vídeos daqui pra frente E disse que não quer aparecer mais, não sei porquê Mas eu não vou deixar barato isso aí não Então vou fazer ela aparecer agora aqui, hein? Olha lá, hein? Enganei Tá aqui de novo Não tem jeito, a gente não fica separado, vocês sabem, né? Então é o seguinte, galera Awww A gente... Não vou sair daqui, daqui eu não saio aqui Não vai, não tem jeito Girando mapas, a metade é dela e não tem jeito Então é o seguinte, o pessoal vem perguntando muito pra gente aí Sobre o nosso passeio de Carrancas, né? Quanto que ficou essa viagem nossa Se a gente gastou muito Que todo mundo às vezes acha tão absurdo viajar pra Carrancas Porque os passeios são todos pagos, né? Então a gente fez uma relação aqui de tudo que a gente gastou por lá Desde a hora que a gente saiu de casa, tá? Uma relação pra vocês aí, pra vocês terem uma ideia de como vale a pena aí Que dá pra fazer tudo com um custo baratíssimo Lógico, da forma que a gente faz, que vocês já conhecem A gente se hospede em camping A gente se alimenta durante o dia A gente não vai pro restaurante A gente faz a nossa comida no carro Durante os passeios Então dessa forma aí dá pra passear Tem a galerinha das combinhas home aí que acompanha a gente Que também é praticamente o mesmo estilo que o nosso A galera de motorhome que consegue dormir até fora de camping, né? Consegue até um custo menor ainda do que esse, tá? Já economiza isso, né? Já economiza a hospedagem, né? Então a gente vai passar aqui pra vocês Vou começar aqui pela gasolina Eu vou colocar tudo, a gente vai colocar uma folha aqui do lado Pra vocês acompanharem os gastos aí, tá? E como você já viu que eu faço tudo aparecer Então que apareça uma folha Tá? Então funciona mais ou menos assim Então agora você acha num mágico É, a gente só não tá conseguindo nem fazer aparecer dinheiro Mas a gente vai dar um jeito, né? Trabalhando, né? Não tem outro jeito Então vamos lá A gente andou aqui uma média de quase mil quilômetros, tá? Isso eu tô colocando desde a saída de onde a gente estava Até chegar em carrancas Então a gente andou só ida e volta do nosso ponto de partida até carrancas Ida e volta, né? A gente andou aí 800 quilômetros, tá? E dentro da cidade, nos passeios Que tem passeios lá que chega a ter 10, 15, às vezes até 20 quilômetros A gente foi um grão igual, né? 20 quilômetros A gente foi duas vezes tentar entrar nesse complexo Não deu certo a primeira, fomos na segunda Então a gente andou uma média de 200 quilômetros só ali dentro da cidade, tá? Gasolina, a gente pegou Saindo daqui do nosso ponto de partida A gente pegou gasolina a 4,20 Pra vocês verem a diferença aí de gasolina na estrada, né? 4,20 aqui no nosso ponto de partida Isso em dezembro A gente passou o rebeirão lá, né? A gente foi no último dia de dezembro E passamos o rebeirão lá e ficamos 14, é, 14... É, deu praticamente 14, 15 dias com oi de volta, né? Dos dois dias perdidos aí Porque foi uma jornada boa aí pra chegar até lá Quem acompanhou aí viu, né? Acompanhando os vídeos aí Tem a nossa saga pra chegar até lá Uma viagem de 6, 7 horas Acabou se tornando 10 Porque choveu muito, barro na estrada E foi bem confuso, né? Foi bem intenso Então, resumindo A gente pegou gasolina aqui a 4,20 Em carrancas Nessa época, a gasolina já estava a 5 reais, tá? Então eu consegui encher o tanque aqui E depois a gasolina foi tudo de lá, né? Resumindo aqui Então a gente deixa aí na folhinha Total de gasolina, 312 reais, tá? Isso, ida e volta E todo o percurso que a gente fez dentro da cidade Indo pra mercado, indo pros passeios Tá? E a gente vai falar agora de passeios, né? A Ju vai, ela que acompanhou essa parte aqui Ela vai explicar pra vocês Sim, passeios que a gente fez em carrancas A gente sempre procura também passeios que sejam gratuitos também, né? Sim, de preferência é gratuito, né? Como lá tem muito complexo A maioria pago A gente fez os gratuitos também A gente tá colocando aqui só os passos, tá? Pra vocês terem uma ideia Então foi 20 reais na Cachoeira da Esmeralda É 10 por pessoa, né? A gente tá colocando aqui junto dos dois, tá? Isso O complexo da Toca foram 20 reais também 10 por pessoa Esse do Moleque Ele é um pouquinho Ele é maior É bem top esse passeio, né? É, a Serra do Moleque É onde tá o A Cachoeira da Zilda O Grão Mogol Não, Grão Mogol não Cachoeira da Zilda É... Poço do Atambu E Cachoeira da Proa Então é um complexo assim Que dá pra passar o dia inteiro Tem restaurante Estacionamento bom Dá pra ficar o dia inteiro lá Por isso que ele é um pouquinho mais puxado Esse foi 25 por pessoa Esse O Mogol que é maravilhoso também Que a gente foi duas vezes pra conseguir chegar lá Porque você tem que pegar uma chave Na casa de uma pessoa Poder ter acesso lá à Cachoeira Esse foi 10 reais por pessoa Mas é para isso também Esse aqui na verdade é assim Ele tem uma história aí Porque você sabe que a gente costuma chorar um pouquinho também, né? Então ele era 15 por pessoa Daria 30 aí Aí como a gente foi duas vezes A gente deu uma choradinha lá com a proprietária E ela fez 20 os dois, né? Economizamos aí 10zão, né? Isso E a gente achou tão maravilhosa a Cachoeira da Esmeralda Que a gente acabou voltando lá no complexo da Esmeralda Passar mais um dia lá, né? Voltamos de novo A gente tinha chegado tarde da primeira vez lá E tava com muita chuva A gente ficou com medo Então a gente voltou um outro dia mais cedo Isso Lá foi 20 reais 10 por pessoa também Então o total de passeios Nesses praticamente 15 dias A gente gastou 130 reais 130 reais Isso contando com as duas visitas na Esmeralda Que foram 20 cada, né? Então agora a gente vai falar aqui De supermercado, tá? Supermercado aqui também O que a gente fez? A gente já... Antes de sair de casa A gente já abasteceu o carro Fizemos uma compra boa aí Pra passar o maior tempo possível E não ficar comprando lá Né? Porque também acaba estragando seu passeio Toda hora você tem que ir pro supermercado Ah, faltou isso, faltou aquilo Então a gente já sai aqui com um monte de pão Um monte de mistura Já carne Já tudo Põe tudo na geladeira E já uma compra Assim, o básico Que a gente comeria em casa, né? E também isso é importante, tá? Na viagem a gente evita o máximo de gastar em restaurante Tá? É... Só se não tiver outra opção Se tiver lugar pra cozinhar Ou na estrada No posto de gasolina Ou numa rua deserta A gente entra ali Faz o nosso ramo, tá? Faz um lanche, né? Ou faz um lanche Que vocês acompanham nos vídeos aí Vocês já sabem, né? Então, é... Essa primeira compra nossa aqui Custou R$593, tá? Sendo que aqui Acho que uns 30% foi cerveja, né? É, sabe? Afinal a gente saiu meio que de férias, né? Foi um reveillon É cerveja sem álcool, detalhe É, detalhe Cerveja sem álcool Que é mais cara, né? Então a gente vai ali na Braminha Zero, né? Então assim Uns 30% disso aqui foi cerveja, tá? Pra vocês terem uma noção Antes de comer Que vocês comeriam em casa, né? Pra ter uma noção Isso saindo daqui R$593 Aí chegando lá A gente foi Uma, duas, três, quatro vezes Nos mercadinhos por lá, tá? Por quê? É o pão que faltou, né? Pra tomar o café da manhã Um doce, um chocolate Um doce, um chocolate Um queijo, né? Lá, já sabe? A gente tava em Minas Gerais Um queijo, um doce de leite, né? E de novo a cerveja acabou, tá? A cerveja acabou A gente vai ter que buscar a cerveja Essa é a álcool Mas a gente bebe pra valer Acho que tá bebendo mais ainda, né? Aí deu um total aqui De gasto lá Nos mercadinhos de lá R$267, tá? Então a gente teve um gasto De supermercado Desde saindo de casa Até a volta De R$860, tá? Tô colocando no papelzinho Aí do lado, tá? Esse foi o mercado E aí começou aqui Acho que a parte A pior parte A pior parte é a hospedagem Isso porque a gente fica em camping Se fosse uma pousada Ou um hotel Seria Muito mais caro, né? Vocês já sabem aí Seria bem mais caro É, e também Quem tem motorbomb As combinhas Tem lugar lá O pessoal ficava Nas praças, né? É, lá a praça É proibida na cidade Mas a gente viu lá Que não é tão proibido assim Porque tinha uma galerinha boa Lá de combinha Que é a galera que se comporta também, né? Você não tá fazendo a rua Então não tem porquê A polícia vir Te querer te expulsar ali Eles acabam fazendo Uma vista grossa Se a galera estiver tranquila De boa, né? Se estiver de boa Faz uma vista grossa E deixa a galerinha ficar lá Então, o primeiro camping Que a gente ficou A gente ficou sete dias Nesse camping, né? E a gente ficou lá No camping Tiraprosa Isso, e nós passamos O Réveillon lá Então se for ver Por ser uma viagem De Réveillon A gente não gastou muito, né? Isso, o Réveillon Com sete dias Ficou a diária lá De R$40,00 pra pessoa R$40,00 Então foram R$560 Essa primeira semana Né? Se for contar um hotel Uma pousada Seria uma diária Seria uma diária Seria uma diária Um hotel, uma pousada Seria o valor Seria de uma diária De um casal Que esse camping Também é o seguinte Ele ficou mais barato Também porque a gente Fechou antes, né? Eu fechei uns 15 dias antes Não era esse preço Do Réveillon Eu dei uma choradinha Lá também Básica Eu dei uma choradinha lá E ele fez o preço Do camping normal Que é R$40,00 Então ele fez esse valor Da diária comum Pra gente aí por sete dias Porque a gente fechou antes Depois a gente quis ir Pra um outro camping Que foi o camping Camping da Ponte Camping da Ponte Que tinha outros complexos Lá perto A gente queria conhecer Nesse camping A gente ficou seis dias E a gente conseguiu R$30,00 por dia É, R$30,00 por pessoa Pra quem acampar é muito bom, né? Não, pra quem acampar O preço é excelente, né? Muito bom Tinha uma estrutura legal R$30,00 por dia Então esse outro camping A gente gastou R$180,00 R$360,00 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 Mais R$360,00 nesse outro camping aí Então foram 13 dias de camping Que deu um total de R$920,00 R$13,00, né? R$13,00 R$13,00 Uma hospedagem de 13 dias Num casal Por R$920,00, né? Viu, tá pra gente Vocês já conhecem a gente Já vem acompanhando os vídeos Você sabe que a gente Sai de manhã no camping Tipo Sei lá Acorda cedo 11 horas E já sai E acordar 11 horas Então assim A gente quase que não fica no camping Então Acordou de manhã A gente é pra dormir mesmo Tomar um banho Dormir em segurança Porque a gente Não dorme em praças Só se for um extremo Porque Você sabe que o nosso carro É um carro comum Então acaba Sei lá A gente fica um pouco cismado Se fosse um carro maior A não ser que tenha Muita segurança Ou mais de canto Que a gente sabe Que não vai chegar Ninguém no meio do mato E a gente até dorme Mas dentro da cidade Infelizmente A gente tem que Ainda ter essa parte De hospedagem E esses dois campings Que a gente ficou Já tinha complexo deles Então já foram dois complexos Aqui que a gente economizou Também Um exemplo aqui O camping O Tiraprosa Se você não tiver no camping E você for conhecer o complexo Você tem que pagar Pra visitar É 10 reais por pessoa A gente já economizou Já economizou ali E a gente está no camping Você pode ir o dia que você quiser Tipo A gente ficou 7 dias lá A gente foi 4 ou 5 vezes Sabe Tomar um banho de cachoeira ali Tudo na faixa Então é E no outro camping também Então resumindo aqui Nossa viagem deu um total Aqui Deu um total De 2.222 reais Né Dividindo aqui pra dois 1.110 Pra cada um Então assim Eu acho que Vamos arredondar aí Um passeio de 15 dias Numa cidade dessa Com tanta diversão Com tanta aventura Tanta cachoeira Em época de Réveillon Praticamente impossível Achar um valor desse Né E lógico Isso aqui a gente está colocando Vamos colocar aí Quem tem uma combina home Um motorhome Seria menos aí Seria menos aí Os 920 Que a gente pagou De hospedagem Né Imagina aí Se ele gastaria Um casal Gastaria praticamente Mil reais Né Pra ficar Praticamente 15 dias Em Carrancas Né Então vocês veem Deixa a playlist Pra vocês terem uma olhada Também né De Carrancas É a gente vai deixar a playlist No final do vídeo Dá uma olhada lá Que vocês vão conhecer Que lugar maravilhoso E é um lugar Que vale muito a pena O pessoal de lá Os moradores São muito receptivos Sabe A gente foi super bem tratado Comércio Muito 100% Assim O carinho Que o pessoal O povo mineiro De Carrancas Tem com a gente Né Então é uma cidade Que vale muito a pena visitar É de parabéns Com certeza Isso aí ficou no nosso Tá no nosso itinerário de novo A gente vai indo E depois a gente passa Pro lado de novo Tá bom Então é isso aí galera A Ju vai continuar Aqui nos vídeos com a gente Se ela sumir A gente faz ela aparecer Não vai sumir mais não Diz que não vai sumir né Então vamos lá Então é isso aí galera Pra vocês verem Que dá pra visitar Carrancas aí tranquilo Tá Não é nem um absurdo Né É Pra quem tem a galera De motorhome Combihome Dá pra tirar esses 920 Aqui que tá no papel Aí De hospedagem Né É uma cidade Bem tranquila Pessoal muito acolhedor A gente foi super bem acolhido Na cidade Os moradores Tudo Bacana demais A mineraiada lá Tá Muito bom mesmo Receptivo 100% Onde a gente foi Foi bem tratado Pelos moradores da cidade Né É uma cidade que tá de parabéns Vale a pena visitar E hospedagem também A gente ficou em camping Mas esse próprio camping aqui O Tiraprosa Que a gente ficou É um hostel também Então tem a parte de rostra A parte de camping Tem outras pousadas na cidade Tem muita pousada boa na cidade Né Então assim Fica a critério aí Né Mas é O que a gente vem falando aí Pra quem faz esse tipo de passeio econômico Dá pra você conhecer muito mais lugares Com preço absurdo aí De barato Tá bom Então é isso aí A gente vai deixar uma playlist aí Pra vocês de carrancas Pra quem tá chegando agora aí no vídeo Né Que não conhece a gente ainda Dá uma maratonada nessa playlist aí Que vocês vão ver que vale muito a pena Que o lugar é fantástico Simplesmente fantástico Tá bom Então é isso aí Até o próximo vídeo aí Pra gente trazer mais novidades aí pra vocês Um abraço a todos Até a próxima Tchau